Música Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais aqui na nossa Lagoa TV e hoje com uma novidade, a primeira novidade de novembro é a volta da Dica da Nutri então nós estamos recebendo novamente a nutricionista Letícia Almeida depois desse último mês que ela teve de folga conosco e já volta com tudo porque nós vamos estrear já a partir da semana que vem um quadro especial a nutricionista Letícia Almeida, eu e a Larissa vamos percorrer todos os restaurantes aqui de Tapes em horário de almoço para avaliar e montar o prato ideal para o Tapense há um cotidiano aqui na cidade de Tapes, muitas pessoas que trabalham não tem tempo para ir em casa cozinhar, preparar comida e pela correria do dia a dia acabam optando por ir até os restaurantes aqui da cidade de Tapes e o que a gente vai fazer? Nós vamos até os restaurantes, vamos até os bufês vamos montar um prato para você e explicar o que cada restaurante está ofertando para o Tapense um quadro muito bacana que a gente está desenvolvendo aqui nessa parceria com a nutricionista Letícia Almeida Letícia Almeida, isso na semana que vem, essa é a chamada que a gente está fazendo agora mas hoje, primeiramente saudando tua volta aqui ao teu programa Lagoa Mais, nossa colunista e também Letícia Almeida, hoje tu já começas a explicar para o Tapense, morador da região o prato ideal para o almoço Letícia Almeida, muito boa noite, está bronzeada, veio da praia, está com bronze muito boa noite muito boa noite Voltaire, muito boa noite pessoal bom, assim, claro, cada pessoa é uma pessoa como a gente sempre fala, né tem que avaliar muito como é que essa pessoa, como é que é o trabalho dessa pessoa se é uma pessoa, por exemplo, que lida com um trabalho muito pesado realmente, né, tem que ter um, muda um pouco pode ser que ela tenha que ter mais energia no seu prato mas muitas vezes se é uma pessoa que fica sentada o dia inteiro, né, na parte administrativa aí vamos dizer, né, que esse prato aqui, ele cai bem, tá não vou dizer que, claro, para o pessoal que trabalha em obras ou que precisa de mais energia realmente não caia, cai, mas, né, de repente ele vai precisar um pouco mais de energia através dos carboidratos mas esse prato que a gente tem aqui é um prato, vamos dizer, que eu vou mostrar para vocês agora é um prato que ele está equilibrado em termos de nutrientes, tá a gente tem que ter o equilíbrio ao longo do, né, da nossa refeição de almoço entre todos esses nutrientes, né, vamos dizer assim, que eu vou mostrar para vocês como que se compõe esse prato em relação a grupos de alimentos então, assim, para ilustrar, eu trouxe uma figura, tá, já para a gente ter uma ideia do que que seria um prato saudável, equilibrado e que o ideal é que todo mundo possa ter esse hábito, né, de colocar esses grupos alimentares no seu almoço, tá, até para ajudar na sua saúde então, o que que acontece? o que eu coloquei aqui, ó, seria uma figura ilustrativa para a gente ter uma ideia claro que o ideal, que nem o Voltaire me perguntou mas será que todo mundo come essa quantidade de salada, de legumes? creio que a maioria das pessoas não comam, tá mas isso é o ideal, como ele falou, né, o prato ideal a gente teria que compor pelo menos a metade desse prato com vegetais com hortaliças, né, com legumes podendo estar na sua forma crua ou refogado, cozido, tá mas claro que crua é importante em função dos benefícios de fibras e o cozido também tem seus benefícios então a gente poder colocar, mesclar um pouco de cada nessa metade do prato, né o outro lado do prato, que seria 50% do prato a gente poderia estar dividindo entre carboidratos e proteínas essas proteínas, elas podem ser incluídas as de origem animal e de origem vegetal as de origem animal, como a gente tem aqui o frango, a carne vermelha, o peixe claro, sempre tentando optar por carnes brancas, né deixando a carne vermelha mais para o final de semana para o dia do churrasco e a proteína vegetal seria feijão, lentilha, ervilha, grão de bico então essa infinidade de proteínas que a gente tem para dar uma boa saciedade e os carboidratos que a gente tem pelo outro lado aqui, né que a gente divide seria o arroz principalmente optando pelos integrais, se possível arroz integral, macarrão integral também a gente tem os tubérculos como a batata doce, a batata inglesa o aipim, tá então uma infinidade de alimentos para compor esse prato nunca esquecendo das cores, né quanto mais colorido o prato melhor, mais nutritivo mais nutriente a gente vai ter nesse prato então isso aqui é uma prévia para vocês terem uma noção do que seria um prato ideal e saudável e equilibrado, né e ao longo desse período a ideia é mostrar para vocês como compor como nos restaurantes a gente pode estar não só falando no prato mas por onde começar, né a servir que temperos a gente pode usar na salada, por exemplo acho que isso seria interessante, né para o pessoal ter essa ideia até para, vamos dizer assim se possível manter isso mais vezes na semana eu não vou dizer que daqui um pouco tu não pode sair um pouquinho fora desse padrão mas, até pode mas o ideal se a pessoa poder manter isso ao longo da semana ótimo, tá porque daí a gente vai conseguir manter a nossa saúde em dia a ideia é essa, né acho que no momento que tu tem isso aqui como uma regra as coisas vão funcionando, né até para a questão do peso a questão da saúde isso tudo vai ajudar é, e tem um detalhe muito interessante, né que é também, né nutricionista Letícia Almeida a questão do acompanhamento e o que tomar não adianta montar um pratão desse e ir para o refrigerante, por exemplo suquinho, uma água tem que ser parceiro principalmente dos dias da semana, né assim o ideal é não tomar nada durante a refeição nada, nada tomar só depois o ideal é tomar antes da refeição vir tomando ao longo da manhã para não chegar na hora do almoço e sentir aquela necessidade por beber alguma coisa, tá se for para tomar às vezes a gente tá mas eu não consigo ficar sem nada daí o que eu digo bom então tenta depois que terminou a refeição tomar no máximo um copo de água ou colocar um limão ali na água entendeu refrigerante deixa para outros momentos não traz para a sua rotina do dia a dia bom portanto na semana que vem nós estaremos mostrando justamente a refeição e o almoço dos principais restaurantes aqui de Itapes e também da região daqui a pouco a gente pode ir também para outros restaurantes da região no final de semana uma grande série que a gente vai começar a montar e exibir aqui dentro do programa Lagoa Mais Letícia Almeida uma boa semana e uma boa noite de segunda-feira muito obrigada uma boa noite a todos Movelaria Campos você planeja nós executamos móveis sob medida para sua casa trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha ambientes que refletem sua personalidade quer conhecer mais? siga nossa página facebook.com barra contato Movelaria Campos a sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos ligações pelo whatsapp 99695 0725 chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida a padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova vai ficar localizada na avenida Assis Brasil num prédio amplo atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação um novo prédio mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses a partir de agora quem sofre com dores nas costas dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Foro passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 McLaren o a a a a Legenda Adriana Zanotto